O Google anunciou recentemente algumas mudanças nas políticas e restrições de conteúdo, especificamente relacionadas a conteúdo sexual. Você pode perceber que o conteúdo sexualmente explícito ainda está sob as políticas, enquanto o conteúdo sexual está sob restrições. Restrição significa que o Google permitirá que alguns anúncios ainda sejam veiculados nessa categoria de conteúdo, mas apenas um número limitado de anunciantes estará qualificado. Então, às vezes, você pode ver anúncios em branco ou alguns anúncios veiculados, mas a demanda no geral será muito limitada. O conteúdo sexualmente explícito é um pouco diferente. Ele não está de acordo com as políticas, o que significa que o Google não permitirá nenhum anúncio veiculado e nenhum dos anunciantes estará qualificado para gerar receita com esse conteúdo. Vejamos alguns exemplos de conteúdo sexual, sob restrições de conteúdo. E aqui estão alguns exemplos de conteúdo sexualmente explícito, conforme as políticas de conteúdo. Visite a Central de Ajuda das Políticas para Editores do Google, para obter mais informações. O link está aqui na tela. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de assistir também a nossa série de tutoriais e leia as nossas dicas de otimização de anúncios. Inscreva-se em nosso blog para receber primeiro as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho